Muito bem, vamos às próximas cinco pessoas. Só queremos concordar, o doutor Ricardo, em comum acordo com ele, nós determinamos que o tempo de dois minutos seja respeitado. Então, por favor, em dois minutos, os oradores, consigam fazer o seu questionamento, suas sugestões e críticas. Vamos lá. Maria das Graças Figueira Pereira, Rio Mucurussá, e em seguida, Eduardo do Espírito Santo Cravo, Quilombola Burajuba. Bom dia a todos. Eu me chamo Maria das Graças, presidente da Associação dos Trabalhadores Extrativistas do Rio Mucurussá, aonde passa o Rio Pará, todos. Então, eu tenho esse cidadão aqui, ele faz parte da associação, ele vai em porto em porto, viu, doutor Felipe, doutor? Lá, Elson. E eu quero dizer para vocês que esse cidadão aqui vai fazer umas duas ou três perguntas rapidinho. Não, uma das perguntas que eu quero fazer... Bom dia primeiro a todos que acompanham a mesa. E uma das perguntas que eu quero fazer a vocês que estão realmente fazendo as pesquisas, que estão trabalhando nessa avaliação que teve aí na Idon, por onde é que passa a água do vazamento que sai pelo rio Mucurussá, que sai pelo Garapé-Cupuassu, que sai pelo São Francisco. Aonde é que ela disse sai? Porque eu ouvi falar em todo quanto foi rio, mas no furo do Rosal eu não ouvi falar. Eu não ouvi falar no rio Mucurussá. Então, onde é que desboca essa água que sai daqui? Porque a chuva não veio contaminada. Houve um vazamento. E esse vazamento escorreu pelos Igarapés e pelo rio. Então, o rio que foram contaminados, aonde saiu essa água, não foi falado. É só isso que eu quero perguntar para vocês. O que esse cidadão, ele vai em porto, em porto, 30 segundos para concluir. O peixinho, porque não existe mais peixe para o povo botar malhadeira para puxar, doutora. E também não se coloca matapi, não se tem nada. Agora a água vai, a água vem, enche a maré cheia, nos pés do açaí. E agora, o que acontece? Seca o açaí, cai, e está brotando de novo outra. Isso, caixa de açaí, tudo verdinho, cai todinho, doutor. Então, isso, eu queria que o senhor olhasse com carinho. Porque, como vocês falaram, o mapa ali. Sim, concordo. Todas minhas colegas foram. Esse daqui é o grupo da... Cada um de nós somos representantes do local. Mas eu me sinto feliz, porque vocês estão olhando com carinho. E também, para que não venha acontecer, como o meu colega ali falou, igual do navio. Porque as duas secretarias foram ver, e disseram que o povo não morava lá. E o povo do navio, uns entraram e outros não entraram. Pessoas que estão com a doença, não entraram, doutor. E isso me dói. Porque todas essas famílias precisam... Onde estão os pessoal do Rio Mucuruçá? Associação? Levante aí, por favor. Foram poucos. Muitos já foram, porque tinham que ir buscar os filhos no colégio. Mas poucos vieram para a Carra da Rabetinha. Então, doutor, eu quero dizer para vocês. O que vocês puderem fazer, com urgência, porque nós não recebemos, um balde de água que fosse para esse povo da área rebeirinha. E vocês sabem que o Rio Pará foi que mais foi... Concluir, irmã Graça, por favor. Obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a fala e peço para que a gente consiga dar espaço para todos falarem, que seja respeitado o tempo de dois minutos. Inclusive, peço ao pessoal da mesa que procure avisar. Tem que ser firme mesmo. Pedir gentilmente para encerrar a fala, que senão a gente não vai conseguir ouvir todo mundo. E até, se for necessário, eu tenho que cortar o microfone. Obrigado. Perfeito. Senhor Eduardo do Espírito Santo, dois minutos, por favor. Boa tarde a todos e a todas. O que eu vejo aqui, mais uma vez, infelizmente, é o de respeito aos direitos. Eu faço parte de uma comunidade quilombola burajuba e, mais uma vez, a 169 não é respeitada dentro da nossa comunidade, quando, de surpresa, a gente é pego por uma equipe fazendo um levantamento dentro da nossa área sem uma consulta prévia, um aviso antes informando que isso ia acontecer. E o mais absurdo, que nós temos que ficar ao bel prazer, como dizia a minha avó deles. Quer dizer que a gente não tem o que fazer, não trabalha, não faz nada, tem que ficar ali aguardando a hora que eles bem entenderem passar para fazer o cadastramento. Quando que eu acho que isso deveria ser o contrário, nós deveríamos ser, ter um agendamento, isso seria o mínimo que poderia acontecer, para as pessoas já estarem preparadas e aguardando para poder fazer isso aí. Quanto à questão dos impactos, eu quero saber, promotores, aonde vocês vão encaixar pessoas como eu e como várias e várias pessoas que estão ainda, que não se sentem contempladas com essas ações, quando nós tivemos que comer pescoço de galinha, pé de galinha, ou assada com feijão, viver do lixo para poder sobreviver e até hoje estar lutando por essa terra lá e não estou me sentindo contemplado a partir do momento que eu não tive ainda a condição de retornar para dentro da minha terra. 30 segundos para concluir. E estão priorizando pessoas que estão morando. Tudo bem, estão morando, sofreram os impactos. E nós, como é que vai ficar a nossa situação das pessoas que estão sofrendo esses impactos desde o início da implantação desse projeto? Essa é uma das minhas perguntas. Eu quero solução para isso, quero respeito, eu quero que meus direitos sejam respeitados da 169 e seja respeitada e eu não estou sendo contemplado e o que estão oferecendo é uma migalha diante da magnitude desse projeto. O projeto que envolve bilhões para outros serem... Tempo esgotado, senhor. Senhor Dilson da Silva Cardoso em seguida Ângela Maria Tavares Araújo. Dilson da Silva Cardoso e a seguir Ângela Maria Tavares Araújo. Comunidade Vila Nova. Dois minutos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutor Felipe. Voltando na situação do Rio Pará, como o doutor falou que realmente devia ter começado pelas mares do Rio Pará onde passa Vila do Conde, Arienga, que fica próximo aí Industrial, Canaã, Maricá, Peteca, essas áreas todinhas ficam ao redor de Vila do Conde. Vocês sabem que Vila do Conde ela é cercada leste, oeste e sul todo por empresa. E vocês só falam aqui Larajal, São Francisco e pula para Baitetuba. Parece que Vila do Conde não existe nesse mapa. Então eu pergunto para vocês se Vila do Conde todo esse tempo vem sofrendo todos esses impactos e não tem sequer o direito de ser citado no mapa, como é que Vila do Conde vai ser contemplada com todos esses municípios ao redor? Então eu acho que Vila do Conde teve o caso do navio Raidá as pessoas que foram lutar fechar a porta das fábricas da CDP que estavam lá dando cara a tapa essas pessoas estão de fora. E aquelas pessoas que ganham 3, 4, 5 mil reais foi a primeira a aparecer no processo do navio Raidá a receber a indenização. E hoje tem gente com câncer no Conde que não tem o direito de receber porque dizem que não existem no banco de dados do município de Barca Arena elas sofrem de câncer essas pessoas estavam no movimento eu já recorri mais de 10 vezes para essas pessoas ter direito a esse pagamento e não foi aceito porque dizem que elas não são reconhecidas no município de Barca Arena elas não existem no banco de dados será que vai acontecer a mesma coisa com esse TAC que eu estou achando que esse TAC está sendo injusto para muitas comunidades aqui em Barca Arena essa aí que eu tenho a falar muito obrigado senhora Ângela Maria Tavares de Araújo em seguida Sandra Giorgetti dos Santos Amorim bom dia eu gostaria de saber quais são os critérios que o Ministério Público vai usar para saber quais são as famílias que tem direito ou não tem direito porque quando a empresa Hidro assinou o TAC ela nos chamou para o esclarecimento a Praxis também esteve presente na comunidade de Vila Nova há portas abertas para esclarecer para a comunidade o trabalho que ela iria fazer lá mas não souberam explicar quais são os critérios que o Ministério Público vai usar e porque há muitas dúvidas muitas pessoas estão dizendo são para que os pais que estão desempregados ah se tem idosos na casa se tem pessoas com deficiência se tem crianças mas nós gostaríamos de saber de vocês se todas as famílias terão direito e quais são os critérios que vocês estão usando para colocar isso comunidade Vila Nova Obrigado Senhora Sandra Giorgetti dos Santos Amorim e assim a gente encerra esse bloco de cinco Bom dia eu sou Sandra Amorim eu sou do Quilombo City São João eu gostaria de falar com os responsáveis da Praxis é assim o que eles fizeram não anunciaram que iam fazer o trabalho eu recebi a nota no WhatsApp e quando eu estava lendo o pessoal estava chegando eu acho isso um desrespeito é um desrespeito que eu acho que tem que ser visto e como o doutor já falou que esse TAC ele é um estopim para muitos outros eu acredito sim porque Barca Arena ela sofre o impacto esse não é só o impacto é mais um então eu vejo que nós como as comunidades quilombolas tradicionais e ribeirinhos nós temos sim que cobrar do poder público e o poder público por ser designado a fazer o trabalho ele tem que fazer sim e eu quero assim que acelere esse trabalho porque nós na nossa comunidade nós temos roça nós perdemos feijão milho e mandioca nós perdemos lá e hoje em dia o pessoal está voltando a comer o peixe do igarapé do rio murugupi o povo está comendo e tem pessoas que estão bastante doentes já então isso tem que ser visto não assim não voltando ao raidá mas que não se prolongue há tanto tempo como está o raidá mas que se resolva logo é mais ou menos isso obrigada eu vou fazer então um resumo objetivo na ordem das perguntas que foram feitas em relação a questão dos vazamentos eu notei que muita gente está enfim inconformada com o fato de algumas comunidades não terem sido contempladas e entendendo e a gente já sabia que isso podia acontecer seja qual critério que a gente adotasse ia ter muita gente achando que deveria ter sido contemplado e outras pessoas que não deveriam ter sido enfim seria muito difícil a gente encontrar um critério que todos ficassem satisfeitos eu não tenho dúvida de que pode ter muita gente fora desse mapa que tem direito isso vai ser resolvido o próprio TAC prevê então é importante repetir aqui mais uma vez todos aqueles dentro ou fora do mapa mas que tiverem sido de alguma forma atingidos pelos eventos de fevereiro de 2018 ocasionados pela IDLO vão ter direito a um salário mínimo mensal durante um ano então esse primeiro momento que a gente está utilizando esse mapa é apenas um atendimento emergencial antecipando o valor no fim os atingidos terão direito seja estejam eles dentro ou não do mapa eles terão direito a um salário mínimo por mês durante 12 meses desde que a auditoria realmente comprove que houve esse impacto que tipo de impacto impacto econômico eu disse aqui já eu vou repetindo porque é um ponto importante que as pessoas continuam questionando a respeito disso qualquer tipo de impacto a saúde a economia o meio ambiente que afete de alguma forma a vida daquela unidade familiar vai dar direito ao recebimento desse valor durante 12 meses então a questão de onde os vazamentos passam eles atingem outros igarapés isso vai ter que ser verificado vai ter que ser verificado o caminho do vazamento onde que atingiu onde que não atingiu com base em estudos que já foram feitos e em estudos que serão feitos todos falam então dessa questão de que pode ter havido impacto também de comunidades que tem a influência ali do rio Pará claro houve vazamento no rio Pará então é bem possível que depois as auditorias venham confirmar outras comunidades que receberam foram de alguma forma atingidas por esses resíduos que vieram de modo ilegal da planta da ilha do norte uma vez identificada e comprovada essa situação essas famílias vão receber então esse mapa não é impeditivo a pessoa que está fora do mapa não significa que não vai receber a gente vai esperar o estudo é só essa diferença quem está dentro do mapa já começa a receber em um valor menor durante um tempo menor também mas os verdadeiros beneficiados serão aqueles comprovadamente atingidos e a gente espera que seja possível demonstrar esse impacto com a colaboração de todos e com uma perícia que seja realmente bem feita vamos acompanhar isso quanto a questão da convenção 69 o ministério procurou sempre acompanhar e ouvir todas as comunidades o Burajuba foi uma das mais ativas em nossas reuniões nós adotamos muitas das sugestões e observações do pessoal de Burajuba nós achamos extremamente importante essa participação e foi somente foi possível construir o nosso TAC com a participação do pessoal de Burajuba entre outras comunidades então nós ouvimos sim nós quanto a questão do de o pessoal da Praxis agendar e a gente não ter avisado e ninguém ter avisado que eles iriam lá bom é o seguinte nós desde que o TAC foi assinado nós queríamos fazer uma audiência pública é uma coisa que toma tempo precisa de preparação a gente não conseguiu fazer imediatamente demorou para a gente conseguir fazer essa audiência para esclarecer para todo mundo mas nós divulgamos o TAC e a empresa para não perder tempo para a gente não esperar até a audiência pública a gente falou para a empresa olha já começa fazer os levantamentos já tem que começar o levantamento é para o bem da comunidade a comunidade tem todo o direito de não permitir a entrada eu não quero que o pessoal entre tudo bem mas não tem como cadastrar a pessoa no cupom alimentação sem fazer isso aí é uma opção então o levantamento é para o bem da comunidade a comunidade decide se quer ou não as pessoas estão passando nas casas se não encontram ninguém elas voltam depois e existe um número de contato que foi dado aqui então quer dizer mesmo que a pessoa não seja encontrada no local duas vezes ela ainda pode entrar em contato com a empresa e falar olha eu estou aqui eu fui impactada ninguém vai deixar de receber porque não estava em casa vai deixar de receber aquele que não foi impactado ou que não estava nesse mapa em fevereiro de 2018 se a pessoa não morava aí em fevereiro de 2018 ela não faz parte do grupo de beneficiários se ela foi depois ou se ela mora em outro lugar não faz parte então tem que demonstrar o impacto sofrido mesmo a pessoa que não esteja no mapa depois demonstrando que houve um impacto ela vai receber então tudo isso já foi dito algumas vezes eu espero estar sendo claro quanto é isso quanto é a questão dos impactos é então assim quer dizer a pessoa não está em casa uma vez não está em casa duas vezes liga no 0800 fale com a empresa tenta agendar a marca ninguém vai deixar de receber porque não estava em casa repito isso aí não seria motivo para não receber o benefício quanto a questão de Vila do Conde enfim mais uma vez aqui nós precisamos adotar um critério se a gente adotasse um critério muito amplo todas as comunidades que talvez tenham chance de a gente poder abranger todos estariam felizes todos estariam abrangidos até outros municípios que podem ter influência certamente de resíduos jogados por exemplo no Rio Pará mas aí com o valor que a gente tinha para essa situação emergencial que a empresa podia pagar ia ficar um valor muito pequeno para cada um praticamente irrisório enfim seria uma situação provavelmente injusta a gente acabaria incluindo muita gente que não teria impacto nenhum né então é uma escolha difícil de fazer o que pareceu até de acordo com o que a gente colheu de vocês ou viu em audiências o que pareceu mais razoável foi pegar no primeiro momento o Rio Murucupi né e com esse essa bacia hidrográfica é um ponto de partida e mais uma vez não impede que as pessoas de outras comunidades Vila do Conde inclusive venham a receber basta que fique demonstrado depois esse impacto é aí então respondendo sobre Vila Nova os critérios e qual é o critério para a pessoa receber esse benefício de 670 reais por unidade familiar ela tem que estar dentro desse mapa e ela tem que demonstrar que estava residindo aí nessa área em fevereiro de 2018 porque mais uma vez o nosso TAC ele trata dos fatos acontecidos em fevereiro de 2018 nós sabemos que houve vazamentos em 2017 houve vazamentos em anos anteriores nós sabemos que houve contaminação danos ambientais causados pela Ídolo pela Lua Norte por outras empresas da região mas nós estamos tratando de um caso específico é um de cada vez a gente tem outros processos sobre outros casos também e esse caso a gente trata dos vazamentos de 2018 que são extremamente graves preocupantes e eles precisam ter uma resposta e aí por isso que a gente coloca esse marco temporal a pessoa precisa demonstrar que em fevereiro de 2018 ela estava lá dentro dessa área do mapa é isso todo mundo que estiver dentro dessa área recebe nós rejeitamos o critério de renda porque a gente achou que enfim todo mundo que foi impactado tem que receber alguma coisa mesmo que a pessoa tenha uma renda maior ou menor se ela foi impactada ela faz jus a receber uma compensação por esse impacto e mais uma vez quanto a questão de que a Praxis não avisou é isso que eu disse agora há pouco que a empresa precisava começar com urgência quanto antes ela terminar isso melhor para a gente poder iniciar os pagamentos agora nós procuramos divulgar estamos aqui avisando claramente a todos e essa empresa ela está credenciada para fazer esse levantamento tá então vai prosseguir até durante o mês de novembro todo e nós esperamos que não tenhamos nenhum contratempo se tiver algum problema é só denunciarem avisarem nesses 0800 podem avisar para o Ministério Público também e a gente vai procurar resolver todos os problemas que aparecerem tá vamos então passar aos próximos interessados aí tchau tchau Obrigado.